Olá pessoal, bem-vindo a mais um vídeo do canal. Hoje vamos falar dessa criaturinha muito fofa. E aí, você já teve ou você tem um patinho como animal de estimação? Se você ainda não tem e tem vontade, vamos dar nesse vídeo algumas dicas importantes. Criar um pato como bicho de estimação pode ser uma experiência divertida e gratificante, mas é importante ter em mente que essas aves precisam de cuidados específicos e atenção constante. Aqui estão algumas dicas para ajudar você a cuidar do seu pato de estimação. Providencie um espaço adequado para o pato. Essa é a dica número 1. Os patos precisam de um espaço grande e seguro para se moverem. Se você mora em uma casa com quintal, pode criar um cercado para o seu pato. Caso more em um apartamento, é melhor considerar outras opções para criar um animal de estimação. Dica número 2. Forneça água fresca e limpa. Patos adoram nadar. Uma das coisas mais importantes para eles é ter acesso à água fresca que limpa para nadar e beber. É importante limpar o recipiente de água diariamente ou sempre que estiver sujo. Dica número 3. Alimente o pato com uma dieta equilibrada. Os patos precisam de uma dieta equilibrada composta por ração comercial para aves e algumas verduras como alface, espinafre. É importante evitar alimentá-los com pão ou outros alimentos que podem causar problemas digestivos. Crie um ambiente seguro para o pato. Os patos são animais curiosos e adoram explorar. Por isso é importante garantir que o ambiente em que estão seja seguro. Mantenha objetos perigosos como fio elétrico, produtos químicos e plantas tóxicos fora do alcance dos patos. Dica número 5. Garanta atendimento veterinário. Assim como qualquer outro animal de estimação, é importante levar o pato para consulta regulares com veterinário especializado em aves. Os check-up regulares ajudarão você a garantir que o pato esteja saudável e feliz. Cuidar de um pato com um bicho de estimação é uma tarefa prazerosa e recompensadora. Mas lembre-se de que a criação de um pato exige uma quantidade significativa de tempo, dedicação e responsabilidade. Seguindo essas dicas, você estará proporcionando ao seu pato uma vida segura, saudável e feliz. Então, essas foram as 5 dicas importantes para você criar aí o seu patinho de estimação. E não se esqueça de cuidar dele, pois quando ele é um filhote, ele é apenas um bebezinho e requer cuidar dos 24 horas. Portanto, se você trabalha muito durante 24 horas e só chega em sua casa à noite, pense em outro tipo de animal, porque os patinhos precisam de muita atenção. Mas que fofura, né gente? Eu mesma estou querendo ter um patinho de estimação. O problema é que tenho gatos. Mas vamos ver. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo fofo, com esses patinhos lindos. Até o próximo vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixe seu joinha e ative o sino de notificações. E obrigada por assistir.